Agricultura BR de volta e agora para mais uma vez destacar o assunto que mais impacta sobre o agronegócio brasileiro e eu posso afirmar já sobre a economia nacional como um todo. A Operação Carne Fraca que foi deflagrada na última sexta-feira do dia 17 de março trouxe contornos realmente que impactam em todo o cenário econômico do país e o pior de tudo é que isso pode ter uma duração bem maior do que aquilo que nós gostaríamos que durasse. Olha só, a última informação e aí uma decisão da JBS foi de ter por três dias parado a operação em 33 de suas unidades Fabriz, 33 de 36. Então por três dias a JBS não tem operação em quase a totalidade de suas unidades de operação no país. Essa foi a medida mais extrema desde quando teve início a Operação Carne Fraca ou desde quando ela se tornou pública. Para a semana iniciada no próximo dia 27 de março, próxima segunda-feira, a JBS volta a operar nas unidades que ficaram paradas por três dias, as 33 unidades, mas vai operar em todas as unidades do país com um recuo, uma redução das operações na ordem de 35%. Esses fatores e números que eu estou dizendo, eles trazem uma situação extremamente grave para o país, para a cadeia produtiva da carne bovina e isso vai afetar também outras cadeias produtivas, como a do milho, carne suína, que já é afetada diretamente pela Operação Carne Fraca e outros fatores, porque evidentemente que isso representa problemas. O Agricultura BR fez um estudo, um levantamento, foi atualizado na manhã de hoje, a respeito da ação de alguns dos principais compradores de carnes do país, para nós e você telespectador em casa, enxergar o que vem acontecendo e que cada um desses países representa em faturamento para o Brasil. Então observe comigo aqui, alguns países, nós temos aqui países com importações suspensas para a carne brasileira. Os números que eu estou mostrando aqui estão na casa de bilhão. Hong Kong, 1 bilhão e 300 milhões de dólares é a representação de Hong Kong para a compra de carnes do Brasil. Hong Kong teve hoje mais uma atitude importante e ruim para o país. Hong Kong mandou recolher do mercado todas as carnes brasileiras, todas as carnes que estão no mercado varejista de Hong Kong foram retiradas, teve ordem de retirada do mercado no dia de hoje, pelo menos foi o que foi informado nesta sexta-feira aqui no Brasil. O Egito também estão com as importações suspensas. É um país que tem uma compra de 680 milhões de dólares. Chile, 440 milhões de dólares. Canadá também, 440 milhões de dólares. E o México, 110 milhões de dólares. São esses os países que estão com importação suspensa de carnes brasileiras. Mas não é só isso, porque há carnes também em outras condições. Eu vou destacar agora os países que estão com carnes retidas nos portos e mostraram o que esses países representam em faturamento aqui para o Brasil. Veja só, aqui o destaque é China. China tem a importância de 1 bilhão 750 milhões de dólares para o Brasil. Está com carne brasileira retina nos portos, paradas, paradas sem ganhar no mercado. No Qatar, também está com carne parada nos portos. São 110 milhões de dólares que representam o Qatar. É importante lembrar o que representa a China, que são 1 bilhão 750 milhões da China, como país mesmo, e Hong Kong, que era independente, não é mais, 1 bilhão 650 milhões de dólares. Então, são realmente situações muito ruins para o cenário nacional. Nós temos mais um gráfico. A gente continua trazendo aqui o que vem acontecendo em relação à operação carne fraca. Aqui são os frigoríficos brasileiros barrados. Países que estão barrando frigoríficos brasileiros, aqueles que foram diretamente afetados pela investigação, mas que não tiveram nenhuma atitude mais drástica. A União Europeia representa 1 bilhão 760 milhões de dólares em faturamento para o país. O Japão, 740 milhões de dólares. Os Emirados Árabes, 1 bilhão 580 milhões de dólares. África do Sul, 120 milhões de dólares. Estados Unidos, 280 milhões de dólares. Esta é a situação que nós temos para os frigoríficos brasileiros, esses países que barraram os frigoríficos brasileiros envolvidos na operação carne fraca. Essa, dos países que tomaram alguma atitude, essa é a situação mais amena. E podemos dizer até que é a mais justa, porque acaba paralisando ou trazendo alguma sanção somente aqueles frigoríficos, plantas frigoríficas, que estão diretamente envolvidas com o problema. E toda essa situação, eu lembro que eu comecei falando a respeito da atitude da JBS, parando por três dias a operação de abate em 33 de suas 36 unidades frigoríficas. E na próxima semana, voltam a operar normalmente, mas com 35% de recuo, JBS continua tendo queda em relação ao valor de suas ações. Pode trazer aqui no plasma, aqui nós trazemos o quadro Agro Ações, com as ações da JBS, sobre a sigla JBS S3. No dia 23 de fevereiro, eram R$ 11,90. No dia 16 de março, antes da apresentação pública da operação carne fraca, era R$ 11,99. No dia 17, quando desencadeou a operação, caiu para R$ 10,72. No dia 23 de março, até teve alguma recuperação, veio para R$ 10,77, com queda em relação ao R$ 22, mas com melhor em relação ao dia 17. Nesse 24 de março, vinha R$ 10,67, perdendo R$ 10,00 entre um dia e outro. Portanto, situação continua muito ruim, ainda vai demorar muito para termos uma situação um pouco mais estável para a indústria frigorífica nacional e podemos dizer até consequentemente para todas as cadeias produtivas envolvidas, principalmente as mais diretas, carne bovina, carne de frango e suína também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.